CAPÍTULO IV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Artigo 147. O município prestará assistência social a quem dela necessitar, mediante articulação com os órgãos competentes da União e do Estado, objetivando Inciso I. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso II. O amparo às crianças e adolescentes carentes. Inciso III. O combate à mendicância e ao desemprego, mediante integração ao mercado de trabalho. Inciso IV. A proteção e encaminhamento de menores abandonados. Inciso V. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Artigo 148. O município estabelecerá plano de assistência social, observando as seguintes diretrizes. Inciso I. Recursos financeiros consignados no orçamento municipal, além de outras fontes. Inciso II. Coordenação, execução e acompanhamento a cargo do Poder Executivo. Inciso III. Participação da população na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. O município pode firmar convênio com entidade pública ou privada para execução do plano. Parágrafo único. O município pode firmar convênio com entidade pública ou privada para execução do plano.